Garmin ou Apple Watch? Qual dos dois é melhor? Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder contar para vocês um pouco da minha experiência de uso com o Apple Watch, mas também comparar ele com o Garmin 4Runner 245 Relógio e Smartwatch que eu venho usando nos últimos tempos. Mas antes de qualquer coisa, desce o player aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, porque além de comparativos de wearables, eu também falo de um monte de coisa. Então se inscreve aí para me ajudar pra caramba e claro, se você quiser saber das principais notícias de tecnologia, logo cedo de manhã eu estou lá nos stories do Instagram comentando um pouco com vocês, trocando ideia e tudo mais sobre os assuntos que movimentam esse mercado. Vamos lá falar do comparativo desses dois relógios. Bom, vamos lá, eu listei algumas coisas para poder falar nesse comparativo, coisas que eu acho que são legais serem comentadas na perspectiva de quem gosta de fazer atividade física, mas para quem também quer um smartwatch. Eu estou comparando o Apple Watch Series 6 de 44mm, sem o modo celular, ele é só o GPS, com o 4Runner 245 da Garmin. Essa perspectiva vem de uma pessoa que gosta de atividade física, que pratica corrida, que enfim, eu gosto de correr, eu gosto de ir para a academia, mas eu não sou o cara mais atlético do mundo, até porque eu estou muito acima do peso. Mas enfim, é só uma questão de gostar de praticar atividades físicas. Nessa perspectiva, eu tenho um pouco para poder adicionar, mas também para poder falar sobre o lado inteligente de cada um dos relógios, que eu acho que são para públicos totalmente diferentes. Eu vou começar falando do GPS, que, assim, na boa, se você quer um smartwatch para poder praticar atividades físicas, vale a pena investir em um smartwatch que tenha um GPS com melhor precisão. Não estou falando que o Garmin e o Apple Watch são os melhores nesse assunto, apesar da experiência que eu tive com ele ser, assim, ideal, ser muito boa, mas não compre smartwatches, por exemplo, como a Mi Band 5, ou o Hi-Lo Solar, ou até mesmo smartwatches que não tenham GPS, porque você vai ficar dependente do GPS do seu celular, e aí a prática de atividades físicas, para praticar atividades físicas, você também precisa levar ele. O bom de ter GPS já no relógio é que você pode correr só com isso aqui, ele vai fazer o registro das atividades físicas de forma bem mais consistente do que só, sei lá, colocar o pedômetro, o contador de passos de um Mi Band 5, por exemplo. Se você gosta de praticar atividades físicas e quer ter esse tipo de métrica, seja de corrida, de bicicleta, até natação funciona também, vale a pena ter um GPS. Eu indico pra caramba modelos que tenham GPS, pra, enfim, ter mais essas métricas e ser melhor na hora de você comparar o seu rendimento e tudo mais. O ponto é que quando a gente cai em smartwatches que tenham GPS, eles custam um pouco mais caro, mas é aquele negócio, sai um pouco mais caro, mas o uso, a usabilidade dele, na real, vai ser melhor ao longo do tempo. Então vamos lá, Garmin 245, Apple Watch Series 6 em questão de GPS. Não tive nenhuma diferença brutal entre os dois. Eu vi muito review dos canais gringos comparando, e vi vários comparativos, tanto do Apple Watch de gerações anteriores, quanto de Garmin também, aqueles Garmin mais completões, que é pra modo triatlon e tudo mais, quanto os modelos mais básicos. E olha, a experiência que eu tive foi muito parecida com os dois. Não vou falar que eles são 100% precisos, porque eles não são, vira e mexe eu tô indo pro lado, por exemplo, eu tô correndo na rua, vira e mexe eu tô um pouquinho mais pra dentro do lote ali da rua, vira e mexe eu tô mais no meio da rua, mas é uma precisão que, cara, é o suficiente pra poder registrar o que eu gosto de registrar, que é cadência, ou seja, quantos quilômetros eu tô fazendo por minuto, quantos quilômetros por minuto, não, quantos minutos eu gasto pra poder fazer um quilômetro, a minha passada, enfim, um trajeto que não é totalmente subjetivo com base nos meus passos, mas que também não é preciso, super preciso, pra poder saber exatamente em qual borda da rua eu tô caminhando. Eu não preciso disso no final das contas. Dito isso, o comparativo dos dois dá um empate. O Apple Watch Series 6 consegue fazer um rastreio muito bom, eu vi alguns comparativos que, a partir do Apple Watch 3, isso já ficou muito bom, assim, o registro de GPS dos relógios já tá muito bom. Então, eu tenho o Apple Watch Series 4 aqui da minha esposa, se eu comparar o 4 com o 6, eu não vou ver diferença nenhuma, porque ele já tem uma precisão bem legal. E a mesma coisa com o Garmin. A Garmin já vem fazendo smartwatches, já vem fazendo relógios com GPS há muito tempo, então eles têm um know-how gigantesco pra poder, enfim, aferir, de fato, os dados de GPS. Lembra que GPS de relógio não é 100% preciso, então se você, por exemplo, vai correr 5km e marcar no relógio, pode ser que você tá correndo um pouco menos do que 5km. Tem uma falha aí de 2, 3, até 5% é aceitável, mas, enfim, tem essa falha e não é 100% preciso. Aliás, nos canais de corrida que eu acompanho, Corrida no Ar, Programa Fôlego, o Tênis Certo, todo mundo fala desse tipo de... não é falha, só que não é tão preciso assim. Então, no quesito GPS, um empate tanto pro Apple Watch Series 6 quanto pro Garmin 4Runner 245. Agora, uma coisa que é muito diferente nos dois é bateria. Cara, assim, bateria... Se eu não carregar o Apple Watch todo dia, eu fico sem bateria, de verdade, assim. A bateria do 4Runner em contraponto dura 5 dias numa boa, assim, 5 dias tranquilaço. Se eu for fazer atividade física e eu tenho usado ele pra poder fazer tanto registro de esteira ou de corrida na rua e tudo mais, 5 dias é o mínimo que eu consigo com o 4Runner 245. No caso do Apple Watch, eu não consigo passar de um dia sem carregar. Se eu vou fazer atividades físicas e eu uso, por exemplo, fone de ouvido, ou se eu vou usar o GPS e fone de ouvido, a bateria cai mais rápido ainda. O 4Runner que eu tenho é a versão Music, que também se conecta com fone de ouvido e, enfim, sincroniza com o Spotify, aquela coisa toda. Já fiz... Já falei disso no review dele. Mas se eu faço esse tipo de uso de GPS e fone de ouvido, a bateria acaba mais rápido. Mas é muito mais bateria do que um Apple Watch Series 6. E olha que o Apple Watch Series 6 é um dos smartwatches com a melhor bateria da Apple. Então, assim, se você quer um smartwatch e não quer carregar ele todo dia, não pense em Apple Watch. E aí entra outra coisa também, outro ponto, que pra você ter um Apple Watch, obrigatoriamente você tem que ter um iPhone. Se você tem um 4Runner 245 ou outros smartwatches que não sejam um Apple Watch, ele vai funcionar tanto com Android quanto iOS. E só disso já é um grande fator delimitante pra muitas pessoas. Muita gente não quer sair do Android e tá tudo bem. E tem muita gente também que não quer sair do iOS, da plataforma do iOS. E aí não tem onde escolher. Aliás, tem onde escolher, né? O Apple Watch funciona tão bem quanto o 4Runner 245, quando a gente tá falando de sistema. Isso puxa um outro ponto do meu comparativo aqui, que é a parte inteligente dos smartwatches. No caso do Apple Watch Series 6, a gente tem uma parte inteligente muito mais inteligente do que no 245. Por que eu falo isso? Porque no caso do Apple Watch, você tem uma biblioteca de aplicativos gigantesca, muito maior do que a da Garmin. Apesar da Garmin também ter essa possibilidade, eu vou falar disso rapidinho. Mas, assim, a parte inteligente do Apple Watch é muito mais inteligente do que do Garmin 4Runner, do que da plataforma da Garmin no geral. Pra você ter o mesmo nível de inteligência e ainda ter um Garmin, você precisa ir pra uma outra linha, que é a Veno, se eu não me engano. Que é uma linha de smartwatches da Garmin mais focada pra quem quer coisa inteligente no pulso. No caso aqui, eu gosto de separar muito bem entre um smartwatch, que vai te dar possibilidades de responder mensagem, atender ligações, tem a versão com celular também, que ele fica totalmente independente, instalação de aplicativos e tudo mais, no caso do Apple Watch Series 6. E no caso do 245, eu coloco ele muito mais como um relógio GPS para quem quer praticar atividade física. Ele não é tão inteligente, apesar de ter aplicações que você pode instalar através do Connect IQ, que é uma base de aplicativos da Garmin, mas não chega nem perto do que o Apple Watch faz, do que o Galaxy Watch Active ou Galaxy Watch da Samsung também fazem. Enfim, é um relógio, não deixa de ser um relógio inteligente, mas que é muito mais focado num público de esportistas que quer ter métricas, enfim, métricas de corrida, de bike, de natação, de tudo mais, do que quem quer ter um smartwatch inteligente, um smart de verdade no pulso. Eu iria falar um pouco sobre o design dos dois, mas, cara, acaba sendo uma questão de gosto. Eu não gosto de relógios quadrados. Eu acho que não fica muito bonito. O Apple Watch já é um relógio icônico no mercado. Você olha um Apple Watch no pulso, você já sabe que é um Apple Watch, tirando, claro, as cópias aí, mas, enfim, é um design muito icônico. Enquanto no caso do Garmin, eu gosto mais. É um relógio redondinho, eu acho mais interessante. Entretanto, o Garmin é todo operado por botões. Tem as versões de Garmin que têm tela sensível ao toque, mas, nesse caso aqui, é tudo botão. Então, a tela dele não é touch. Você não consegue fazer nada passando o dedo na tela. O que acaba sendo um ponto positivo se a gente pensar que esse smartwatch foi pensado para quem vai nadar, para quem vai correr, para quem vai pegar bike e qualquer esbarrão aqui vai, enfim, pausar o relógio, né? Pausar a atividade do relógio. E, cara, depois que você usa, você não dá muito mais atenção para esse tipo de coisa. Eu até gosto que ele seja no botão, porque aí eu tenho certeza que eu estou pausando uma atividade física, que eu estou iniciando uma atividade física. Então, assim, é uma questão de costume. Se você quer um smartwatch com controle de toque na tela e tudo mais, um Garmin desses não é o mais indicado. Mas, no final das contas, eu acabo preferindo esse tipo de coisa, porque, por exemplo, se cai uma gota de suor no relógio e ele pausa a minha atividade física, perdeu o senso de fazer atividade física com ele, né? Se ele vai estar sofrendo interferência toda hora por conta de toques acidentais, não faz muito sentido. E eu também queria falar nesse comparativo sobre acessórios, porque, no caso do Apple Watch, você consegue, sim, comprar acessórios. Nem vou falar de pulseira aqui, porque trocar a pulseira dos dois é muito fácil. No caso do Garmin, você tem pulseiras de 20 milímetros, e no caso do Apple Watch, você tem a presilha proprietária da Apple, mas é super fácil comprar pulseiras e essas coisas. Mas eu estou falando de acessórios, por exemplo, como pedômetro, como acessórios que você coloca na sua bicicleta, como acessórios que você coloca no seu corpo para poder te dar mais métricas de atividade física, e nisso o Garmin, ao meu ver, sai ganhando. E nessa questão de acessórios, depende muito para que lado você está da balança. Se você é uma pessoa que quer mais métricas de atividade física, por exemplo, quanto tempo que o seu pé passa no chão, quanto que está seu batimento cardíaco com um pouco mais de precisão, se você quer colocar acessórios na sua bicicleta, por exemplo, para poder ter a velocidade, enfim, essas coisas você acaba conseguindo de uma forma mais fácil quando a gente está falando da plataforma da Garmin. No caso do Apple Watch, você tem vários acessórios, mas eu não vejo eles tanto focados em um público esportista. São acessórios que acabam adicionando funções legais aqui e ali, mas que não fazem muito sentido quando a gente está olhando para essa métrica de atividade física. Então, assim, para resumir, se você quer um smartwatch, se você é um cara que corre mais do que, sei lá, mais do que meia maratona, se você quer estar sempre preparado para poder correr uma meia maratona, maratona, enfim, se você quer ter essas métricas mais aprimoradas de corrida, de bike, de natação, vai num Garmin 245, sem sombra de dúvidas, assim. Você vai perder na parte inteligente de um relógio, mas você vai ganhar muito mais informação para o seu treino. Se você gosta de corrida, se você gosta de bike e quer sempre dar um passinho mais para frente, se você quer aprimorar nesse lance de fazer atividade física e estar sempre um pouquinho melhor do que antes, vai num Garmin sem sombra de dúvidas. Agora, se você é uma pessoa que quer, enfim, ter métricas, mas que não quer se aprofundar muito nisso, ou se você quer só ter um GPS para poder controlar ali suas atividades físicas, para saber se você está correndo mais rápido aqui e ali, e não se importa muito com tempo de pisada no chão, distância da passada, esses detalhes que fazem muita diferença para quem é corredor, vai num Apple Watch sem sombra de dúvidas. E ainda você ganha a parte inteligente do relógio, que é bem legal. Então, para resumir, se você quer um smartwatch que vai te dar mais tempo de bateria, que é até um pouco mais resistente e tudo mais, vai num Garmin, cara, sem medo, assim. É um smartwatch muito legal, eu estou usando ele pelos últimos cinco meses e adorei. É uma experiência muito legal, o aplicativo é muito bom. Eu nem falei aí do Garmin Coach, que é um aplicativo que te dá um... Não é um aplicativo, é uma função do aplicativo do Garmin, que te dá um plano de corrida muito bem detalhado e que é incrível. Eu já falei disso no review dele, mas, assim, se você quer um smartwatch mais focado em esportes, Garmin, sem sombra de dúvidas. E se você quer um smartwatch estiloso para continuar no ecossistema da Apple, não pensa muito não, vai no Apple Watch. Inclusive, o Apple Watch Series 4 já é muito legal, o Series 5 é muito bacana, o Series 6, que é a nova geração, está melhor ainda, porque tem oxigenação no sangue. É um smartwatch muito legal. Oficialmente, a Apple tirou o Apple Watch Series 4 e o 5 de circulação. Hoje em dia, você só consegue comprar o 3, o SE, que é a versão mais baratinha desse aqui, e o Series 6. Mas, no mercado paralelo, e eu vou deixar o link aqui na descrição, no mercado paralelo que eu digo assim, pessoas que importam e vendem em lojas e tudo mais, até estoque de outras lojas, você consegue encontrar num preço mais atraente. O preço do Apple Watch 6, que é o novo modelo, está alto também por conta de dólar, tá? Então, vê aí se vai encaixar no seu orçamento e tudo mais, a questão de ter o Apple Watch mais novo. Se for comparar lado a lado, questão de preço, o Garmin 4Runner 245 fica muito perto de um Apple Watch Series 4. E aí seria a comparação direta se a gente olhar para preço. Você vai perder o sensor de oxigenação no sangue, mas vai ter o ECG, vai ter toda a parte inteligente, vai funcionar do mesmo jeito, o sistema, inclusive, é o mesmo para todos os Apple Watch. Enfim, esse aqui é o meu comparativo de Garmin 4Runner 245, Apple Watch Series 6, numa perspectiva aqui de quem gosta de atividade física, mas que também não se importa tanto assim, para poder correr uma maratona semana que vem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, deixem like, se inscrevam no canal para me ajudar pra caramba a fazer esse canal crescer e crescer e chegar para mais pessoas, e compartilha esse vídeo, porque me ajuda pra caramba. Eu sou o André, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend